Olá meninas, eu sou Valéria Santo do canal MyLife. Hoje eu vim aqui para gravar com vocês a minha caixa de batom, que eu vim mostrar para vocês os batons que eu mais uso e que é ideal para peles negras e morenas. Então vamos lá meninas assistir? Hoje, eu vou aplicar aqui, essa maleta aqui, vou deixar para vocês, compartimento, né? Essa aqui, essa é batom, essa caixinha aqui é só de batom. Então eu vou começar por esse lado aqui, assim, vamos lá. Essa é a que eu mais costumo usar no meu dia a dia, que eu acho que cai bem, porque é uma pele difícil, né, de encontrar cores que realçam, né, para você usar. Então eu vou começar por essa linha aqui, da Avon Trindicolo, né? Essa linha aqui, o nome dele é Caramelo Luminoso. Ele é muito bonito, ele cai muito bem, tanto faz para dia, para noite, então eu gosto bastante de usar esses. Claro que eu não vou mostrar todos para vocês, meninas, porque tem bastante batons aqui, então eu vou mostrar só os que eu mais costumo usar. Outro também que eu costumo usar bastante é esse aqui, ó, da Quindice Berenice, olha. Quindice Berenice. Esse aqui, ó, deixa eu ver qual é, é batom mate, rosa dílion, rosa dílion, tá? Para quem disse Berenice, olha. É muito bonito, né? Eu acho que ele cai super bem, com qualquer roupa, com qualquer coisa assim que eu coloco, eu acho que a boca fica bem realçada. Esse aqui também é da Avon, essa aqui é uma embalagem até antiga que eu tenho, acho que eu tenho mais três desse. Esse aqui é Cravo e Canela, da Avon. A maioria deles são sempre caramelo, assim, né? Às vezes até eu uso um de nudezinho, que é para mudar. Esse aqui também é da Avon, é Color Trendy. Também é da Avon. Esse aqui, deixa eu ver, Amor. Batom Coração Amor. Eles ficam tudo derretidos por causa do calor, né? Mas eu, às vezes, coloco até eles, pode ser até besteira, mas para mim dá certo. Às vezes coloco até na geladeira, só para poder dar uma... Ajeitada nele para a gente ficar ali tão mole. Esse aqui é da Elf. Ele é mate, né? Da Elf. Elf. Eu gosto muito também desse batom. Ele... Nossa! Rich Red. Rich Red. Deixa eu ver se dá para chegar bem aqui de pertinho. Para vocês poderem visualizar melhor. Tanto para ver. Rich Red. Da Elf. Maravilhoso. Mesmo sendo mate, fica muito bom. Esse aqui é da Avon também. Bastante batom da Avon. A menina passa aqui e sempre pergunta. Fala, ela quer ver a revista. Aí eu falo, ah, eu quero dar uma olhadinha assim. Esse aqui é a Rosa Queimado. Ele é um lip gloss, né? É batom líquido. Ah, esse aqui é um lip balm. Esse aqui é dessa marca aqui. Que matéria de inglês eu sou um terror, meninas. Então é mais fácil mostrar para vocês. Seguindo até... Passa até para o lado de cá. Tem que dar um estapinho nele para poder ver se caiu. Olha como é que ficou. Mas eu gosto de usar bastante também. Acho que está até acabando. Está providencial. Esse aqui foi uma amostrinha grátis da Avon. Deixa eu ver se dá para ver desse. Avon. Amostra grátis. Vinho Canela. O nome dele. Esse ele é muito bonitinho. Eu geralmente uso à noite, assim. Mas, poxa, ele fica um vinho bem legal na boca. Esse aqui, olha. Da Natura. Glóis Espiral. Mas eu adoro. Eu tenho até três deles. Eu não sei cadê os outros. Eu vou ter que começar a procurar. Porque esse aqui está cheio. Mas eu tenho um que está em uso. Tem um outro também que eu gosto bastante. De usar. Porque às vezes eu deixo ele na bolsa. Quando eu quero pegar, abrir a maleta. Então, tem que procurar eles. Esse aqui também é da Color Trend. Também da Avon. Esse aqui é batom marrom mel. Mais claro, assim. Com um tom de meia cobreado, assim. Esse daqui. Também é da Avon. Esse aqui também é da Avon. Esse aqui é cadê-lo. É um lipgloss também. Nossa, cadê você? Amor perfeito. Gloss labial. Amor perfeito. Parece o nome dele. Agora vamos para essa parte aqui mesmo. Esse daqui. Vamos para esses daqui. Esse daqui é da Vult. Comprei uma vez para me testar. Muita gente fala. Nossa, a Vult faz uns patões maravilhosos. E realmente. Muito bom. Muito bom mesmo. Esse aqui. Cadê? Cor 62. Gente. No outro vídeo eu até estava com ele. Eu adoro esse batom. Ele é muito bonito. É um uva. Assim. Que alça muito. Muito, muito. Muito bom. Esse aqui é da Darius. Também gostei de usar. Comprei também para me testar. Darius. Darius. E ele é muito bom também. Esta é a cobertura. Secagem rápida. Deixa eu ver. Meia ponta. Número 26. Mas ele fica. Um escândalo na boca. Vale a pena você comprar um batom da Darius. Fica bem molhadinho. Este aqui. Este aqui eu já mostrei para vocês. Este aqui eu já mostrei para vocês. É um lip gloss. Né? Da Victoria's Secret. Este aqui eu só não sei o número. Não sei o nome. Sumiu já. Porque ele é bem antigo. Ele já deve estar uns dois anos comigo. Assim, eu acho. Acho que ele já está uns dois anos comigo. Agora que eu uso e ele ainda está cheio. Vocês vejam. Gosto bastante. Este aqui é da FENZ. da FENZ. Meninas, o que eu posso dizer? Eu comprei para me testar. Eu gostei. Mas não costumo usar ele no dia a dia, toda hora. As vezes o que eu faço? Eu passo um batom mate. Assim, um mais cremosinho. E passo, porque ele é dois em um. Está vendo? Este lado aqui dele. Este é o batom. E este lado aqui, ó. Tipo um gloss. E as vezes eu passo o gloss por cima. Eu costumo usar bem mais o gloss. Mas não achei ele ruim, não. Se vocês quiserem também comprar para experimentar. Dizer, ah, galera. Eu uso igual você. Eu uso mais o gloss. Eu uso mais a parte do batom. Então vocês usem. Qualquer coisa. Comente o que vocês acharam. Eu comprei. Gostei também de usar. Não achei. Este aqui eu adoro. Mas eu não posso dizer para vocês. Porque... Ah, da Avon. Está aqui embaixo. A Avon. Chocolate. Deixa eu ver se tem como mostrar. Tem como dar para ver. Deixar para baixo. Da Avon. Chocolate. E eu gosto daqueles tubinhos. Até aqui, ó. Cadê esse nome? Aqui. Da Avon. Da Avon. Vocês viram que eu tenho bastante batom da Avon. Eu uso muito. Este aqui também é da Avon. É Marajó. É Marajó. Está acabando. Vou ver se de repente tem mais dele. Que eu gostei. Usei muito na época que eu comprei. Como eu usei esse batom, meninas? Usei muito. Vou fazer bastante. Deixa eu ver. Esses daqui também são da Avon. Tanto esse aqui. Da Avon. Esse também é chocolate. É chocolate. E esse aqui também é da Avon. De Abutcar. Esse aqui foi o meu primeiro batom da Avon. Que eu comprei. Assim, como uma menina me ofereceu a revista da Avon. Para me ver. Falei, vamos lá. Eu vou dar uma olhadinha. Eu comprei. Gostei. Gostei esse batom. Gostei também do... Que dura bastante. Esses daqui são mais... Bom... Esse aqui, olha. Da NYX. Mas esse daqui, eu não uso muito ele de dia, não. Porque eu acho que a boca fica muito, assim, chamativa. Então, eu acho que chama muita atenção para a boca. Então, eu não costumo usar ele à noite, não. Esse aqui, cadê? Ah, esse aqui eu uso durante o dia. Eu adorei. É do Boticário. O Boticário. O Boticário. O Boticário aqui, eu uso bastante. Deixa eu ver esse daqui. Ah, esse daqui, olha. Eu acho que é... Esse daqui eu não sei o que pronunciar muito bem, gente. Mas eu uso. É um gloss também. Não sei, não posso pronunciar. Mas esse aqui é importado. Mas eu gostei bastante dele. Eu acredito que aqui já tenha ele para vender em alguma dessas lojas. De repente, está lá no Barra Shopping mesmo. E vocês devam encontrar. Esse daqui. Deixa eu ver mesmo. Qual outro aqui que eu também tenho para mostrar. Esse aqui. Deixa eu ver esse. Esse aqui eu não posso mostrar. Eu não sei de onde ele é. Não lembro. Esse aqui também é da Avon. Esse aqui também é da Avon. Esse aqui é vermelho escândalo. Ele é realmente um escândalo, meninas. Ele é um escândalo, assim. Para vocês usarem à noite. Poxa, espetacular. Ele é maravilhoso. E esse aqui é cobre aperolado. Também da Avon. Eu gosto. Quando eu quero chamar muita atenção, assim, o batom, faz uma maquiagem muito forte. Então, eu costumo usar ele para poder falar um pouco mais. Então, meninas, é isso. Faço qualquer coisa. Se vocês gostarem desse vídeo, vocês cliquem em OK. E se inscrevam no meu canal. E peço para eu fazer o restante. Ou vocês queiram ver mais vídeos sobre batons. Que aí eu mostro o restante da minha maleta. Ainda ficou bastante coisa aqui para me mostrar. Mas como para o vídeo não ficar muito longo. Para vocês não ficarem enjoadas. Então, eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa minha pequena coleção de batom. E qualquer coisa vocês querem ver o restante dos batons. Mesmo que não sirva para mim. Mas, de repente, sirva para vocês também, meninas. É isso. Um grande beijo. Tchau. Fui. Até a próxima.